contigo e o adeus é agradável ouvir a voz do pastor Dilson, a voz de um amigo, mas acima de tudo nós queremos ouvir a tua voz, fala-nos portanto aos corações através dele e que nós não pensemos que o que está sendo dito é endereçado ao nosso vizinho, à nossa frente, atrás de nós, ou à direita ou à esquerda, mas para cada um de nós e que nós saímos daqui com essa convicção de que tu falastes aos nossos corações, que o teu espírito nos dê a humildade para reconhecer onde precisamos mudar e nos dê o poder para fazê-lo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Eu abriquei daquele negócio na minha orelha, eu já tenho a orelha meio grande, aquele negócio apertando assim e eu me mexia muito, caia e eu, hoje eu vou fazer uma experiência, vou falar com esse microfone aqui na mão. Antes de começar, eu queria clarear uma coisa que eu falei ontem. Às vezes a gente vai falando as coisas e o povo vai pegando a gente. Ontem à noite na pregação, eu falei que o decreto dominical para os adventistas do sétimo dia, ocorre com o decreto dominical, mas isso é a minha opinião. Baseado nos meus estudos proféticos do que eu estudo, eu estou convencido que quando o decreto dominical for promulgado não haverá mais tempo para preparo. Porque a serva do Senhor diz o seguinte, que quando o decreto dominical for promulgado é tempo de sair das grandes cidades e se você vai sair das grandes cidades quando o decreto dominical, teu filho está na universidade, você pagou a tua casa a vida inteira e você diz, vamos arrumar as malhas e vamos embora. E a mulher diz assim, o quê? Você está maluco? Você sabe quanto tempo eu venho limpando a casa para pagar essa casa? E você agora vem com essa conversa de sair daqui e ir embora para as pequenas cidades? E não vou sair não. E o nosso filho na universidade? Eu vou largar tudo e deixar tudo e ir embora sim? Quando o decreto dominical for promulgado haverá uma grande crise e é isso que vai motivar a sacudidura. Sacudidura é a fé das pessoas sacudidas, abaladas. E a sacudidura, quando ela pegar as pessoas, ou ela vai levar você para uma entrega completa a Deus ou vai levar você para a apostasia. A sacudidura é uma prova de fé que cada cristão vai passar, que vai definir de que lado você vai cair. O decreto dominical vai ser o motivo de uma sacudidura grande na vida de muitos cristãos. Então, quando o decreto dominical for promulgado, não haverá tempo de preparo. Vai iniciar uma prévia perseguição, que vai se intensificando à medida que a porta da graça fecha e que alcança o ápice quando as pragas são derramadas. se nós não fizermos a nossa profissão de fé hoje e fizermos firme a fé, quando esse tempo chegar, vai ser difícil para você fazer o preparo que não dá para fazer em uma semana nem duas. E vocês sabem que há um irmão outro dia que me encontrou e a gente começou a conversar sobre profecia e ele disse uma coisa interessante para mim e eu captei. E eu concordo com ele. Não está escrito no Espírito de profecia nem nada, mas são coisas que a gente tem que ir deduzindo. Ele disse para mim assim, ele disse, pastor, eu estou semanalmente pesquisando as notícias. Ele vai em tudo quanto é site de notícias, especialmente no que refere à liberdade religiosa, à religião. E ele vai pesquisando. E ele disse assim, ao mesmo tempo eu vou estudando as profecias e vou comparando o comportamento da besta, da imagem da besta e da segunda besta e o que vai acontecendo hoje. E ele disse assim, se nós ficarmos estudando e pesquisando e acompanhando, vai chegar uma hora antes do decreto dominical que Deus vai nos dar evidências que o decreto está chegando. E você ainda vai ter tempo de vender a sua casa, de vender tudo que você tem e pegar esse dinheiro e ter uma provisão para fugir para as pequenas cidades. Você ainda vai ter recursos para usar indo para as pequenas cidades. Entretanto, se você não vai acompanhando, quando o decreto dominical chegar, algumas providências que você podia tomar, vai ser tarde demais para você tomar. E algumas delas você vai ter que fugir com a roupa do couro. Então vai ser preciso muita fé. Então é baseado nesse contexto que eu creio que quando o decreto dominical for promulgado, para mim é muito tarde, para qualquer pessoa que não fez o preparo devido fazer o preparo dali para frente. Certo? E não sou o dono da verdade. Então eu apenas esqueci de dizer ontem que essa é apenas minha conclusão estudando os eventos proféticos, mas isso não quer necessariamente dizer que eu estou certo ou que eu estou errado. Bem, agora vai começar o sermão de hoje. Eu quero iniciar a mensagem de hoje dando uma saudação muito especial às pessoas que estão me assistindo naquela câmara ali, certo? Ou naquela ali, tanta câmara aqui que eu não sei, aquela câmara que está lá em cima, então. Nós temos pessoas de vários lugares do mundo assistindo essa semana e eu queria dar minha saudação àqueles que estão em Portugal, que estão na cidade do México, que estão no Peru, no Brasil e mesmo aqui nos Estados Unidos. Eu sei que há muitas pessoas assistindo esse programa na internet e eu dou graças a Deus pela tecnologia que pode levar essa mensagem a lugares onde eu pessoalmente jamais poderia estar lá. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo pela internet, a fim de que vocês possam sofrer das bênçãos que nós estamos sofrindo aqui esta semana. Meus queridos, o tema desta noite fala sobre a segunda mensagem angélica. E se abrirmos a Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o versículo 8, nós encontramos uma mensagem de alerta não só à igreja de Deus, mas a um mundo aflingido pela dor do pecado. Apocalipse capítulo 14 e o verso 8, a Bíblia diz assim. Um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, a que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua ou ré, da sua prostituição. Se nós olharmos para a segunda mensagem angélica isoladamente, sozinha, ela não faz sentido. O que Deus realmente está querendo dizer ao planeta Terra? Quando o profeta viu o segundo anjo voando pelo meio do céu, e nesse voo pelo meio do céu ele gritava, caiu, caiu a grande Babilônia, certo? Caiu, caiu a grande Babilônia, aquela que tem dado o vinho da ira da sua prostituição a todas as nações. O que realmente Deus estava querendo falar quando eu disse isso? Se a gente olhar o texto isolado, parece que a mensagem não faz sentido. O vinho da ira da sua prostituição. Babilônia. Para que a gente possa entender a segunda mensagem angélica, nós precisamos olhar para a primeira, porque a primeira mensagem angélica é um chamado para viver o Evangelho e pregar o Evangelho, porque o juízo é chegado. E a segunda mensagem angélica mostra a condição do mundo que nós vamos pregar esse Evangelho. É por isso que é uma conexão entre a segunda e a primeira. E a terceira mensagem mostra as consequências de quem não atentar para a primeira mensagem. Existe uma conexão profunda entre os três anjos. O primeiro é a mensagem, o segundo é quem vai receber a mensagem, e o terceiro é o que vai acontecer com quem rejeitar a mensagem. Em síntese, nós temos aí as três mensagens angélicas. Para que a gente possa realmente ter uma compreensão plena...